E ontem, além de encontros bilaterais, o presidente Lula discursou a favor do meio ambiente num festival de música. A saudação entusiasmada entre o presidente brasileiro e o presidente sul-africano vai muito além de um rito protocolar. É a reconstrução das relações entre o Brasil e os países do sul global. O presidente sul-africano, Sírio Ramamposa, contou sobre a visita que fez a Kiev, na Ucrânia, e a São Petersburgo, na Rússia. Na pauta, também o grupo dos BRICS. Na mesma tarde, Lula teve reuniões bilaterais com o presidente da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada nos Emirados Árabes. E também com o presidente cubano, Miguel Dias Canel, e do Haiti, Ariel Henry. Lula está em Paris para participar da cúpula Novo Pacto Financeiro Global. A presença do presidente aqui marca a retomada do diálogo entre Brasil e França, que tinha ficado estremecido nos últimos anos, especialmente quando o tema era meio ambiente. O apoio da França também é imprescindível nas negociações para assinatura do acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Porém, a Assembleia Nacional Francesa aprovou uma resolução contrária ao acordo. Em coletiva, o presidente Lula criticou as restrições impostas e quer contar com o apoio do presidente Emmanuel Macron na interlocução com a União Europeia. Eles colocam punição a qualquer país que não cumpriu o acordo de Paris, ou seja, nem eles cumpriram o acordo de Paris. Ou seja, os países ricos não cumpriram o acordo de Paris, não cumpriram o protocolo de Kyoto, não cumpriram a decisão de Copenhague. Então, é preciso que a gente tenha um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de humildade. Nós estamos preparando a nossa resposta para a União Europeia e vamos ver se a gente se coloca de acordo para fazermos, sabe, um acordo que favoreça os dois países, os dois continentes. O jogo de ganha-ganha e não o jogo de ganha-perde ou de perde-perde. No fim da tarde em Paris, o sol do verão animou muita gente a ir ao festival Power of Planet aos pés da Torre Eiffel. Lula subiu ao palco e convidou o mundo para participar da COP30, que se realizará em Belém em 2025. 87% da matriz energética brasileira é limpa e renovável contra uma média mundial de apenas 27%. Quem poluiu o planeta nesse duplo 200 anos? A verdade é que quem poluiu o planeta? Foram aqueles que fizeram a revolução industrial. Tem que pagar a dívida histórica que tem com o planeta Terra. O último compromisso foi um jantar oferecido pelo presidente francês aos chefes de Estado.